Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Nessa história, é sério, ele não faz absolutamente nada. Ele poderia simplesmente ficar dormindo na tarde e não ia mudar da grande coisa. Ele mata, tipo, ele dá uma espadada num monte de Sea Devils e a doutora não vê e ele nem comenta nada. Ele é, tipo, ele tá viral e mata, tipo, seis Sea Devils com a espadada, não dá nada. O outro cara lá mata um Sea Devil e a doutora não pode porque não precisava matar ele. Beleza, então, né? Sobre os outros personagens, os secundários, né? Eu gostei que esses foram poucos, né? Só tem, tipo, três personagens secundários. Mas eu acho que nenhum deles é muito bem desenvolvido ou escrito ou caracterizado. Eles são todos bem básicos. É bem isso. Eles são personagens incrivelmente básicos e rasos. Não tem muito acontecendo com eles, assim. Tipo, nenhum deles é lá grandes coisas também. Os Sea Devils, agora, né, falando deles, eu gostei. Eu gostei do redesign deles, eu achei incrível, assim. Os Sea Devils, ele já tinha um design muito bom desde o começo. Claro, um pouco zoado devido a... Que foi uma falta de dinheiro que tinha e de qualidade pra fazer as máscaras e tal. Agora que você tem dinheiro, agora tá incrível. Gostei bastante da roupa deles. E eu gostei que não foi na rota dos Silurianos. Que, tipo, os Silurianos de... The Silurian Sworns of the Deep e... Cold Blood Hungry Earth lá são, tipo... Três totalmente diferentes, não tem nada a ver. Que você quase não reconhece, assim. Tipo, eu gostei que esses Sea Devils, eles são, tipo... Super reconhecíveis, assim. Eu gostei bastante. E eu também gostei que eles têm, tipo, um... Não sei o que eles têm na garganta e tal. Os que ela meio que dá uma menchada e sai um garrarejo. Que dá um... Não sei. Dá mais um elemento de realismo deles. E, se não me engano, o prostético no olho... Tipo, eu acho que na máscara em si ele é só um parado. Eles botam CG por cima. Muito bom. Tá, assim... Incrível. Eu só gostaria que, tipo, às vezes mexessem mais a boca. Porque ele, tipo, só... Ele não... Ele tem, tipo, um biquinho. Tipo, um bico de tartaruga, né? Aquilo fica parado e ele mexe, tipo, só o lábio de cima, assim. Eu queria, tipo, vendo... Toda essa evolução que teve nos prostéticos. Tipo, dos de Dune e tal. Prostéticos que eu falo, tipo, máscara zona, assim. Tipo, com animatrônica, essas coisas. Não, tipo, maquiagem. Prostético, prostético mesmo. Eu esperava mais... Mais movimentação. Porque, tipo, eles ficam... Eu entendo que você precisa ter o ator vendo, assim. Que ele vê pela boca do Sea Devil, né? Eu entendo que você não pode ter muita movimentação, mas... Poxa, mexer pelo menos a mandíbula, assim, seria legal. Mas, assim, é só um nitpick, assim. Eu gostei bastante deles. Falando sobre o redesign... Aquele bicho lá, o Hua Chen, né? Eu acho que eles... É o... O... Ou não? Nenhum momento é dito que é. Mas nenhum momento é dito que não é também. Sei lá também. Dani, você não faz muita diferença. Eu achei que ele ia ser uma parte muito maior do episódio. Ele não foi. E um plot hole aqui. Ele morre no final ou não? De novo, em nenhum momento é dito que ele morre no final. Mas em nenhum momento é dito que ele não morre. Ele, tipo... É esquecido. A doutora implode lá a base do C-Devils e acaba isso. Não sei se ele sobrevive ou não. Ou se ele tá vivo ainda. Nenhum... Tipo... Eles não matam ele. Pelo menos ninguém menciona isso. Não é mostrado isso. Então... Sei lá, né? Tá aí um plot hole. Mas sobre o plot mesmo. Sobre a história. Isso é básico. É simples. É bem básico. Eu tô ficando entediado com histórias de C-Devils e C-Lurianos. Porque é sempre a mesma coisa. É realmente sempre a mesma coisa. É... Ah, a gente era o habitante da Terra. Não sei o que. Blá, blá, blá. A gente quer retomar a Terra. E... Uhul. Criatividade. As histórias da TV, pelo menos, né? A história de televisão. Nenhuma delas saiu dessa caixinha ainda. Nenhuma delas conseguiu ser inovadora. E tá... Tá ficando entediante. Tá... Porque é sempre a mesma coisa. Talvez, claro, deve ter algum livro. Algum quadrinho. Algum áudio da Big Finish que seja, assim... Ó... História incrível, inovadora e tal. Mas... Na TV tá ficando... Entediante e repetitivo. É bem isso. E eu achei esse episódio... Muito ruchado. Eu achei ele ruchado demais. Porque, geralmente... Os especiais... Tem uma hora. Né? Uma hora de duração. Esses aqui tem 47 minutos. E eu sinto que... Nada foi desenvolvido... O suficiente. Nada teve tempo suficiente pra acontecer nesse episódio. Porque, tipo... O começo do episódio, o início do episódio... Ele é um negócio super rápido. Eu acho que... A doutora chega na China... Vê o Sea Devils... E ele pula lá naquele barco voador. Tudo isso acontece em, tipo... Em dois minutos. É um negócio... Rápido demais e tal. A doutora... Vai no navio lá... No passado e tal. E tal também. Você é super rápida. Muito ruchado. Você não tem tempo de desenvolver... Personagem. Não tem tempo de desenvolver história. Não tem tempo de desenvolver tensão. Né? E... Eu não entendo por que que eles tiraram esses 12, 13 minutos do episódio. Porque faria muito bem. Tipo assim... Demais pra esse episódio. Faria muito bem. O resto do episódio, tipo... Falando de coisas mais de produção, assim... Perfeito. Não tem o que reclamar. O CG tava incrível. Os prostéticos. Os sets. Todo mundo fala do set lá... Do navio pirata. Mas realmente é... Muito maneiro. E... Sobre o final desse episódio. Eu tô emoção de poder falar. É... Tecnobabble. De novo. Eu... Uma das coisas que eu mais odeio... Quando eles fazem. Porque ou mostra que o escritor... Que o autor... Do episódio. É preguiçoso. Ou que ele não fazia a mínima ideia... De como concluir esse episódio. Então é tipo... Mano... Bota o doutor ou a doutora... Porque já aconteceu várias vezes. Pra meter um monte... Tipo... Vai uns termos científicos aí... Que dane-se. Ah, científico... Blá, 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 blá... Vai... Vai... Fala aí... Explode tudo no final. Acabou. E... Sério. Não, porque tem que reverter... A polaridade do campo magnético... E não sei o que... E o cristal de plutônio... E blá, blá... Não sei o que... E... Ah... Véio... Sério. É tipo... Eu preciso explodir essa base aqui... Porque claro que tem que explodir as coisas no final, né? E eu não faço a mínima ideia de como fazer de um jeito que faz sentido. Só meter o doutor... A doutora pra falar meia dúzia de palavras chique aí... De científica aí... Deve tá bom aí. Ah, o cristal de plutônio não sei o que... Inverteu a polaridade... Sei lá... Do campo eletromagnético... E... Sugou tudo pra dentro... Densidade... Sei lá... Explodiu... Dane-se... Tipo... Eu odeio isso... Eu odeio quando isso acontece... Quando a resolução... Ela vem tipo... Do nada... É um monte de tecno-babble... E... Acabou... Explodiu... Errei... Felicidades... E também o Timon fez a mesma coisa... De The Time is Children... A mesma coisa... Você tem a doutora... Indo... Tem que se sacrificar, né? Pra salvar o dia e tal... Ah, eu vou ter que apertar o botão... Vou ter que ficar aqui pra explodir tudo... Aí vem o personagem secundário e fala... Não... Eu vou ficar... Errei... Por quê? Porque... Sério, velho... Não tem um jeito melhor de escrever isso... Você não... Você não conseguia... Você teve que usar... O mesmo final... A mesma resolução... Duas vezes... E não é nem como se fosse uma coisa boa... Eu realmente... Não... Não gostei do final desse episódio... Mas do final... O final mesmo... Que é... A doutora Yes na praia conversando... Eu gostei... Porque... Tinha que... Tinha que... Tinha... Você tinha que ter um pouco de tais mentais... Principalmente da doutora falando com a Yes aqui... Porque... Eu gostei que não foi feito... No meio do episódio... Tipo... Tá lutando com a espada... Não sei o que... E aí... Vamos falar de amor... Vamos... No meio de... Chacina... Não... Acabou tudo... Tá... No final assim... Do dia... E tal... Sei lá... Você tá na praia... Tá calmo... Vamos conversar... Eu gostei disso... Eu também gostei que a doutora... Ela só pega e fala pra a Yes... Ó... Não vai ter como... Tipo... Não é basicamente... Não é isso... Mas é... Sério... É a mesma conversa que o Décimo tem com a Rose... É literalmente a mesma conversa... Eu gosto de você... Mas não rola... Porque você é urbana... Eu sou o senhor do tempo... Você... Vive muito pouco... E eu vou morrer daqui a pouco também... Não vai rolar... Errê... Mas bora tentar... Bora... Beleza... É isso a conversa... É a mesma conversa que o Décimo teve com a Rose... O que eu não entendo... Por que que ele tá... Porque o Chacina decidiu ir de volta... Pra esse mesmo plot... Já foi feito tipo... Quinze anos atrás... Mas enfim... É... Mas no geral... Eu acho que essa história ela é... Boazinha... Ela não é ruim... Tipo... Não teve nenhum momento que eu achei ela entediante... Ela é uma história entetiva... Mas ela é ruchada demais... Tudo precisa de mais tempo nela... Pra ser feito... Tudo... E eu acho que esses... Treze minutos a mais... Realmente iria ajudar... E... Eu dei... Eu acho que pra... Revolution of the Daleks... Eu acho que eu dei oito... E pra Evil of the Daleks... Eu dei nove... Eu acho... Oito e meio... Sei lá... E... Um sete e meio... Pra esse... Sete e meio... Se tivesse mais tempo... Seria mais alto... Mas... Tem bastante coisa aqui... Bastante clichê... Bastante coisa de repetitivo... Que... É... Tipo... Eu sinto que foi uma oportunidade perdida do Sea Devils... Em termos de uma história... Poderia ser feito mais... Do jeito que o time não... Consegue escrever boas histórias... Para vilões antigos... Essa daqui é... Mais fraquinha... Mas... É... Então foi isso... Eu sei que você está gostado desse vídeo... Já sabe se inscreve... E... Até a próxima... Falou... Tchau... 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 Tchau...